Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 53 minutos, o assunto é ronda policial. Três pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, depois de uma denúncia anônima. Eles foram presos em flagrante pelos policiais militares da 12ª SICOM, enquanto embalavam entorpecentes em uma casa abandonada no Parque das Nações, zona norte da capital. Os três homens foram encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde serão flagranteados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Parabéns ao trabalho da 12ª Companhia Interativa Comunitária, que felizmente tirou de circulação essa droga. Isso aqui é para a gente entender o seguinte, quando a gente mostra esse tipo de informação aqui, a gente traz a importância do combate a esse tráfico chamado tráfico formiguinha, tráfico doméstico de drogas, que é a distribuição em pequenas partes das drogas em diversos pontos de abastecimento. E esse aqui, lá no Parque das Nações, era um desses pontos importantes que foi desarticulado pelo trabalho da polícia. Você não imagina, é pouco. Mas isso aqui rapidamente é distribuído, depois é reabastecido e dessa maneira se mantém um ciclo danoso que abastece e que fomenta o tráfico de drogas na capital amazonense. Um homem não identificado morreu após bater o carro dele contra um caminhão. O cavalo que estava estacionado na Rua 6 do Conjunto Castelo Branco, o documento não foi encontrado, não foi encontrado no interior do veículo, aponta principalmente que é a vítima. Olha só, que batida violenta a gente acaba registrando aqui no programa da comunidade. Aliás, tem a informação, tem a informação de que o homem acabou, estava escuro, o local estava escuro, sem nenhum tipo de sinalização e ele vinha e acabou batendo ali em alta velocidade na traseira desse cavalo mecânico, nesse veículo que estava parado e o condutor do carro acabou morrendo na hora. Lamentável essa informação, lamentável mesmo, uma pena, né? Uma pena essa informação que a gente traz aqui, acidente de trânsito registrado no programa agora, o programa da comunidade. Vamos em frente. Uma residência de madeira, uma casa acabou pegando fogo no Nova Vitória, não é isso diretor? No Nova Vitória, na zona leste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio tomou conta da casa rapidamente, os danos acabaram causando a destruição completa da casa. O Corpo de Bombeiros, quando chega nessas áreas de difícil acesso, geralmente só encontra isso aqui que a gente observa nas imagens, né? Infelizmente, a casa completamente destruída. Como se trata de uma casa de madeira, a combustão é muito rápida, não tendo como nem os vizinhos, né? Tampouco o Corpo de Bombeiros fazer o controle das chamas. É o momento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos agir rapidamente para atender essa família que ficou desabrigada depois desse incêndio, que pode ter sido causado por uma pane elétrica, um curto-circuito nesta casa. Vamos trazer outras informações. A polícia prendeu um homem acusado de tentar matar uma pessoa em boa vista do Ramos, a suspeita de que ele também seja integrante de uma facção criminosa que atua aqui na capital amazonense. O que vai trazer os detalhes na tela é a repórter Laila Pereira. A polícia prendeu, em cumprimento ao mandado de prisão, Francisco Wagner Xavier Molta, de 36 anos. Ele é acusado da tentativa de homicídio de Afrânio Ribeiro. O crime foi no ano passado em boa vista do Ramos. Segundo a polícia, ele chegou a ser preso, mas teria fugido no mês passado. A gente tem informações, inclusive, que ele vinha para Manaus para tentar fazer crimes de pistolagem, considerando que ele é ligado a um dos pistoleiros de uma facção criminosa da cidade. O que a gente vai apurar aqui, sem dúvida nenhuma, não na delegacia de homicídio, mas no âmbito da Polícia Civil do Amazonas, é como ele conseguiu a carteira de habilitação falsa. Ele disse que foi no pátio do Detran e conseguiu. Se está fácil assim, a coisa complica. Então, a gente vai oficiar o Detran, a pessoa do presidente, para poder tomar providências e, certamente, encaminhar para o nosso órgão de polícia competente para poder fazer a investigação dessa situação da carteira de motorista falsa. Além da tentativa de homicídio, ele vai responder pelo uso de porte ilegal de arma de fogo, munição e uso de documento falso. Observe bem, deixa essa imagem da habilitação aí, Cristiano Núria. que, no momento em que ele foi inquirido pela polícia, a explicar a origem desse documento falsificado, ele disse, não, eu fui lá no pátio do Detran e lá eu conversei com alguém que, rapidamente, me deu a possibilidade de ter um documento como esse. Observe que é um documento falsificado, mas que utiliza o papel original. Isso aqui foi feito numa base original. Tem um registro ali. Esse registro tem uma procedência. Não se trata de um documento cujo papel é falsificado também. Apenas os dados aqui. Os dados são falsos. A informação contida aqui é falsa. Mas o documento, a origem dele é verdadeira. E aí a polícia civil, a especializada em homicídios e sequestros, começa a investigar um crime quando se percebe, encontra um outro. Nós já mostramos aqui um esquema, uma rede fraudulenta especializada em fornecer documentos de habilitação como esses aqui, documentos frios, documentos falsificados. Será que isso continua? Já levantou aí a possibilidade o delegado Ivo Martins da DEHS. Tá aí, informação de polícia que, lamentavelmente, traz um outro fato para ser investigado pela polícia civil do estado do Amazonas, né? O fornecimento de documentos falsos, de carteira de habilitação falsificada no pátio do Detran. Vamos mudar de assunto, voltar a falar direto com a Marcia Lasmazo, na centro-oeste da capital. Nesse dia internacional de conscientização sobre o autismo, mata a minha curiosidade agora, Marcinha, que eu quero saber como é que funciona e onde fica o Instituto Autismo no Amazonas. Amaral, olha só, o Instituto Autismo no Amazonas fica aqui na rua Coronel Brito, número 321, aqui no conjunto... Santo Dumont, Bairro da Paz. Bairro da Paz, viu? Então, quem quiser até ajudar, colaborar, vir trabalhar como voluntário, já que todos os profissionais são voluntários, né? A gente tem algum convênio com a CEMED, que são profissionais cedidos, tem uma assistência social que é contratada e os demais são voluntários. Olha só, Amaral, a gente está mostrando aqui, mostra aqui, por favor, Anderson, a gente está mostrando aqui a área de recreação. Essa aqui é a área em que as crianças brincam, se divertem, participam aqui e interagem, porque essa integração das crianças é muito importante, não é isso, Joaquim? É, a gente prima muito por esse trabalho na questão da interação social. Aqui essa parte externa, que é um circuito sensorial psicomotor, onde a gente trabalha não só essa questão da interação, mas também o sensorial da criança, que tem muitos deles que são comprometidos a sua parte sensorial. Agora, olha só, Amaral, eu vou começar a andar por aqui, que a gente vai mostrar agora, pode vir comigo, Joaquim. O senhor está na casa lá dentro. A gente verifica aqui que ainda tem muita gente, tem muita gente aqui que ainda está aqui, os pais, voluntários também e algumas crianças só, porque as atividades aqui começaram às 8 horas da manhã. Então, tem muita criança que já está cansada, já foi para casa, né, porque não está conseguindo mais. E eu estou vendo aqui, olha, a gente está aqui, viu? A gente está com o televisor aqui ligado aqui no programa da comunidade. E olha só, aqui tem o... Isso aqui é a casa. Quantas salas de trabalho tem aqui? Cinco salas. Que fazem o quê? Cada sala faz o quê? É, tem a sala de fonoaudiologia, pedagogia, psicologia. Essa sala que vai ser mostrada agora é a sala de psicomotricidade, onde a gente faz atividade motoras. Então, olha só, tem como vir aqui? Pode entrar primeiro, Joaquim, por favor? Olha só a trabalheira que está aqui, Amaral. Olha só, a criançada está toda aqui se divertindo com os professores. Quem é que é o voluntário aqui? Você que é professora? É mãe. E a mãe está sob a supervisão da mãe. A mãe está com a supervisão também da criançada aqui. É importante esse trabalho para os filhos? Com certeza. Para desenvolver habilidades psicomotoras, né? É muito importante. Eles precisam. Você acha que a sua... Quem é o seu filho aqui? Quem é que é o seu filho aqui? Porque ele já correu para ali. Ah, ele está lá na recreação, né? E esse trabalho... Cadê o voluntário? Vem cá, deixa eu conversar com a voluntária aqui que está trabalhando. Vem cá, professora. Vou pisar aqui um pouquinho, viu, professora? Não pode pisar não, mas vou pisar. Ô, Ebral. Tenta explicar com mais calma. A gente tem tempo para isso. Tenta explicar com mais calma para quem está em casa a necessidade desse tipo de tratamento, desse tipo de acompanhamento psicomotor, de fonoaudiólogo. Porque a criança com autismo, ela acaba tendo mais dificuldade de desenvolvimento da fala, de desenvolvimento do próprio aparelho, o locomotor. E é por isso que essas salas aí, com esses equipamentos, que a gente pensa que é brinquedo, na verdade não é brinquedo, são equipamentos para estimular esse desenvolvimento. Então, tenta explicar com mais calma para a gente como é que funciona tudo isso. Amaral, inclusive, quando eu estava lá fora, na piscina de bolinhas, tinha uma professora lá monitorando a criança lá na piscina de bolinhas, e ela dizia, pega o vermelho, pega a bolinha vermelha, pega a bolinha amarela, pega a bolinha azul. Então, como é que funciona aqui cada um desses aparelhos aqui para poder desenvolver a criança e ajudar nessa criança? Bom, a gente trabalha com as atividades motoras, assim, no intuito com que a criança possa realizar as atividades do dia a dia. Aqui nós temos uma escada, que ele começa a fazer os seus primeiros passos, né, subindo a escada. Temos um rolo que ele tem a impressão de estar dentro de um túnel. Temos também... Por que é importante ele ter essa impressão que está dentro do túnel? Para ter um movimento sensorial, né, ele passa no balançar, ele começa a girar num túnel. Temos também aqui um outro túnel. Para ter controle de equilíbrio também, né? Isso, controle de equilíbrio. A gente trabalha também bastante com a bola. E essa bola? Como é que trabalha essa bola aí? Como é que é importante? Você trabalha com a bola. Posso demonstrar? Pode demonstrar? Ela vai demonstrar como é que funciona a bola aí. Com... Com... Com a criança. Ai, gente. Olha aí, ela está mostrando agora. Agora, me explica como é que você está fazendo aí. E vai balançar para frente e para trás, para que ele possa... Para que ele possa segurar no chão. Vai, Atila, balançando. Eles gostam, viu, Maral? Isso, balançando. E é importante por que esse exercício? Ele começa a ter um domínio do próprio corpo. É baixo! Ok, levanta aqui, pode deixar ela. E a escada? Como é que funciona essa situação da escada aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Oi, Maral. Vamos falar para o nosso telespectador o seguinte. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. A Marcia Lasmar está numa sala que trabalha principalmente o desenvolvimento de crianças autistas. E muita gente não sabe, mas uma das características da criança que tem o transtorno do espectro autista é a hiperatividade. É por isso que a criançada não para aí, né, Marcia Lasmar? E é isso que a gente gosta de ver. Porque isso não é uma anormalidade. É uma característica que precisa ser trabalhada, como a gente vê aí, a professora e voluntária trabalhando com muita paciência, com muito carinho. Uma coisa que me chama a atenção, Marcia, é o sorriso que não sai dos lábios dela, viu? É o sorrisão mostrando contentamento pelo trabalho que ela desenvolve aí. Exatamente, Maral. E todos os voluntários com esse sorriso enorme no rosto, viu? E o que nos leva a crer que eles tomam isso aqui mais como uma diversão também. É um desenvolvimento conjunto com todas as crianças, principalmente, Maral. Porque nessas poucos minutos que eu estou aqui, nessas horas que eu estou aqui, eu já aprendi muito. E também os professores e voluntários aprendem também, né? Você aprende muito com essas crianças também? Com certeza, é muito gratificante. A partir do momento que eles começam a se desenvolver, a gente toma isso como uma gratificação muito grande para a nossa vida. Pessoal? Pessoal. E olha só, Maral, daqui a pouquinho eu vou voltar de novo com o Joaquim Melo. A gente vai tentar voltar de outra sala de trabalho, porque hoje, como é festa aqui, né? Que é o Dia Mundial de Concientização do Autismo, a festa está espalhada na casa toda, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar. A gente vai voltar conversando com o Joaquim para pedir apoio. Porque essa casa, ela se mantém com a ajuda dos pais, com a ajuda desses professores voluntários e precisa da ajuda de quem está em casa também, viu? Vou achar uma sala de trabalho aqui e volto já já com vocês aí no estúdio. Combinado com essas imagens aí dessa sala especial, né? Que trabalha a psicomotricidade da criança com autista. Com essas imagens aí. E pede a imagem para mim aí, Marcial Asmaíso. Pede a imagem. Com essa imagem bacana, da dedicação desses voluntários, é que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com outras informações. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho